Muito bom dia aí o Berimbau e seus ouvintes aí da Rádio Nova Era. Berimbau, a respeito aí das ocorrências que nós tivemos aí no dia de quarta-feira. Eu e minha equipe, juntamente aí com a guarnição da Polícia Militar de Borrazópolis, nós desencadeamos aí uma operação na cidade de Borrazópolis a fim de apreender o menor que tinha em seu desfavor o mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da comarca de Faxinal. Nós iniciamos diligências aí pela cidade a fim de localizar esse adolescente. Procuramos ele em vários locais e nós chegamos até a residência da pessoa de Lucas. O Lucas seria, segundo os policiais militares aí me apontaram, seria um possível traficante aqui da região de Borrazópolis. Ao chegar no local, na casa do Lucas, ele estava na porta de entrada da casa e eu iniciei uma revista pessoal. E aí logrei êxito em localizar aí na cintura dele um invólucro plástico no qual existiam aí cerca de 40 pedras de craque. Lucas, também havia de valores em espécie aí no seu bolso, assim como também um celular e também ele estava com duas pulseiras nas mãos. O que me chamou a atenção em relação a essa situação do Lucas foi que no celular dele havia vídeos, vídeos na qual ele, Lucas, aparecia pesando aí uma grande quantidade de drogas. A grande quantidade de drogas, nós empreendemos diligência em outros locais, mas infelizmente não conseguimos localizar. O menor no qual estávamos procurando, também conseguimos localizá-lo próximo da sua residência. E esse menor se encontra apreendido aqui nesta unidade policial, aqui de Faxinal, e será enviado ao SENSE, SENSE de Curitiba, na próxima sexta-feira. E em relação ao terceiro detido, aqui na nossa delegacia, é a pessoa de Hidelbrando Moreira de Abreu, em virtude, ele tinha em seu desfavor um mandado de prisão, expedido aí pelo juízo da comarca aqui de Faxinal, e também foi preso nessa quarta-feira. Então, a princípio, esses são os três conduzidos aí à delegacia. Em relação ao Lucas aí, só reforçando, ele foi autuado em flagrante aí pelo crime de tráfico de drogas. E nós encontramos aí no celular dele várias informações em relação a outros possíveis traficantes, os quais serão devidamente identificados e serão tomadas providências em relação a esses indivíduos aí. Possivelmente aí, eu devo representar aí pela prisão preventiva dessas pessoas, as quais eu não vou nominar, para que não atrapalhe as investigações, mas na sequência aí nós vamos desencadear uma nova operação na cidade de Borrasópolis. Um forte abraço a todos.